Receita de hoje, escabeche de sardinha, simples e deliciosa, você vai adorar essa receita! Eu começo essa receita temperando a sardinha com sal e pimenta do reino. Minha sardinha já está temperada, deixei marinando por 15 minutos e agora vamos começar a montagem na panela. Começo com uma camada de cebola, tomate, pimentão, alho, dedo de moça sem semente e azeitona. Agora para trazer aquela corzinha, uma pitada de colorau. E agora vamos fazer uma camada de sardinha. E agora é repetir novamente o processo. Vamos entrar aqui com mais cebola, tomate, pimentão, alho, pimenta dedo de moça e azeitona. Mais uma pitadinha de colorau e mais uma camada agora de peixe. Entro com folha de louro, vinagre e azeite. E agora gente, é tampar aqui, levar para o fogo médio. A hora que essa panela começar a cantar no tch-tch-tch, pode contar 40 minutos e desligar o fogo. 40 minutos está pronto. Qual que é o pulo do gato? Você esperar de um dia para o outro. Se não tiver esse tempo, no mínimo 3 horas. Por quê? Para ela ficar bem firme e não ficar desmanchando na hora de servir. Fechou? Cá estamos nós no outro dia e agora vamos provar essa delícia. Quando eu estou no meu canto, você me provoca e mesmo sabendo da sua intenção, esqueço do pranto. E mais uma vez caio em tentação, mais bem que eu podia resistir para você entender toda a dor que eu sentia. Saúde! 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 Saúde!